Saudações jovens combatentes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho trazer as 10 perguntas, ainda sem respostas, que podem ser exploradas na quarta temporada de Cobra Kai. Então pegue o seu kimono, aperte a sua faixa, porque vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. A série Cobra Kai resgatou muitas pontas soltas dos filmes antigos de Karate Kid, para ajudar a contar a sua história e expandir cada vez mais esse universo. E a própria série, através dos personagens novos, também deixou muitas pontas soltas. Essas pontas e dúvidas e perguntas que podem também ser esclarecidas na quarta ou até mesmo na quinta temporada da série. E as primeiras perguntas sem respostas são as relações paternas ou maternas que muitos fãs teorizam, que muitos fãs ficam especulando, transformando a série no verdadeiro programa do ratinho. Viu o maior aqui? Eu não consigo entender! E as questões mais comuns são... E aí, mas quem é o pai do Miguel? Ah, mas eu não sei. E quem são os pais da Tori? Muita gente acredita cegamente que Terry Silver pode ser o pai de um deles, mas eu acho que essa possibilidade é pouco plausível, dada a idade do personagem. Ou seja, para isso acontecer, além de uma grande coincidência, falando do Miguel, a Carmen teria que ter conhecido Terry Silver ainda muito jovem. Só que há 18 ou 17 anos atrás, o Terry Silver deveria ter pelo menos 55 anos, e a Carmen uns 20 anos. Para mim isso é muito difícil de acontecer, porque eu acho que a Carmen seria muito jovem para o vovô Silver. Outra teoria também bastante discutida pelos fãs é a possibilidade de Mike Barnes ser o pai da Tori, ou até mesmo a Jessica, de Karate Kid 3, ser a mãe da Tori. Bom, mas para ambos eu também acho que seria muita novelização. A Jessica até que se encaixaria nesse perfil para ser a mãe da Tori, mas eu acho que seria muito difícil a Jessica estar ali e em nenhum momento ela ter algum contato com o Daniel. Afinal de contas, eles já se conheciam há algum tempo. Agora, uma paternidade que eu acharia muito possível de acontecer, e se encaixaria perfeitamente na trama da série, é o Dutch ser o pai da Tori. Para quem não lembra, o Dutch é aquele casca grossa do primeiro Karate Kid. Ele sim seria muito interessante, porque a própria série já deixou claro que o personagem está preso, e a Tori já mencionou que o pai é um cara mau. Outras paternidades também pouco faladas, mas que devem ser exploradas, é quem é o pai do Falcão, quem será o pai do Hulk em Cobra Kai, e também quem são os pais do Dmitry. E falando nisso, o próprio criador da série, o John Hervitz, já deu uma pista que nesta quarta temporada, pelo menos o sobrenome do Dmitry, nós iremos saber. Outra pergunta sem resposta, o que aconteceu com o Cobra Kai, aquele carro tunado que o Johnny Lawrence transformou no carro do Cobra Kai? O Johnny acabou abandonando o carro na praia, e nós nunca mais ficamos sabendo o que aconteceu com aquele carrão do Johnny Lawrence. O que será que aconteceu? Eu imaginava que o Johnny iria, pelo menos, vender esse carro para ajudar no tratamento do Miguel. Mas até agora nenhuma informação surgiu, e nessas alturas do campeonato, eu acho que nunca mais nós saberemos o que aconteceu com o Cobra Kai. Outra questão muito importante é o que aconteceu com o Chris e o Terry Silver, após os flashbacks que vimos na terceira temporada. Com certeza, eles viveram muitas loucuras juntos, e a confirmação disso está no terceiro filme, quando o Chris fala brincando que já perdeu as contas de quantas vezes já salvou a pele de Terry Silver. A notícia boa é que o John Hervitz, o criador da série, também mencionou que nós teremos mais flashbacks nessa quarta temporada. Ele não confirmou se serão novos flashbacks com o Chris, mas eu acredito que sim, porque tem muita história para contar desse personagem. E o ator que interpreta o Terry Silver jovem, a sua última postagem no Instagram é uma foto dele já ostentando um rabo de cavalo. E essa foto foi postada exatamente no mesmo período que acontecia as filmagens da quarta temporada. Aí tem coisa. Agora todas as peças se encaixaram. E Terry Silver vem aí, e isso abre espaço para uma outra pergunta. O que aconteceu com a empresa Dynatox, a empresa de eliminação de resíduos tóxicos nucleares que Terry Silver nos apresentou no terceiro filme de Karate Kid? Outra coisa também que pode ser explorado é o acordo de Terry Silver com Mike Barnes. O que será que ficou acertado entre eles, depois da fatídica derrota da Cobra Kai para o frágil Daniel LaRusso em Karate Kid 3? Acaba de contratar um campeão. Não, não esqueça isso. O passado de John Creezy também deixou muitas lacunas. E ver o John Creezy lidando com a morte da namorada seria algo bastante comovente e poderia mostrar com mais clareza por que John Creezy se tornou uma pessoa tão ruim. Lembrando que todas as teorias nós falamos antes no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo exclusivo para membros do canal. Então se você caiu de paraquedas aqui e ainda não conhecia o canal, já senta o golpe da garça nesse botão de inscrever-se no canal e no botão de like, fazendo o YouTube valorizar ainda mais o nosso trabalho e divulgando o nosso vídeo para mais pessoas. Dá essa força aí porque nós somos um dos poucos canais que quase diariamente traz notícias sobre Cobra Kai para vocês. Lembrando que todos os sábados, às 15 horas, nós temos o Cobra Kai Podcast. Uma live semanal que acontece às 15 horas, onde eu e o Charlie Borba falamos sobre as últimas novidades da semana sobre Cobra Kai e as teorias da galera. Lembrando que nessa mesma live, nesse podcast, um dos fãs membros do canal pode entrar também na nossa live para dar os seus depoimentos, falar as suas teorias e interagir com a galera. Então galera, não perde, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Mas vamos lá que ainda tem muitas perguntas para nós discutirmos aqui. Na minha cabeça é certeza de que a Julie Pierce ouviu muito falar sobre o Daniel Sun e que em algum momento o Sr. Miyagi também falou dela para o Daniel. Será que em algum momento eles já se encontraram ou ela vai aparecer na série? Os criadores da série já responderam essa pergunta e falaram que todos os filmes que aparecem o Sr. Miyagi, o Miyagi-verso, como eles falam, é discutido amplamente na sala de redação e que todos os personagens dos quatro filmes podem aparecer em algum momento. Uma das maiores teorias aqui do canal é que numa visita em comum no túmulo do Sr. Miyagi, esse encontro poderia acontecer e seria incrível se fosse na quarta ou na quinta temporada. Uma teoria bem interessante também é que a Julie Pierce poderia também usar a sua influência feminina para ensinar a Samanta, ensinar a ela algo que talvez o Daniel não conseguiria ensinar. E para fechar essa lista, uma das coisas mais intrigantes de Karate Kid 1, se liga só. Como será que a Cobra Kai aprendeu o Karate do Sato, o tio do Chozen, que aparece em Karate Kid 2? Se vocês lembrarem, o símbolo do Dojo do Sato, ele está presente no kimono da Cobra Kai. E isso nunca foi explicado. Nós sabemos que o Sato em Karate Kid 2 era o responsável por ensinar o Karate a soldados americanos. Seria John Kreese e Terry Silver parte desses alunos? Isso é algo que poderia ser amplamente explorado na quarta temporada e poderia inclusive trazer de volta o Chozen, esse personagem incrível que ganhou uma legião de fãs ao redor do mundo. E lembrando que o nosso desafio de 50k está de pé, meus amigos. E o que é esse desafio? Quando o canal atingir 50 mil inscritos, o nosso amigo Charlie Borba, ele vai fazer o moicano do Hulk. Mas para isso acontecer, o Nerd Fusão precisa atingir 50 mil inscritos no canal e o arroba Charlie Borba lá do Instagram alcançar 5 mil seguidores. Então galera, já se inscreve aí no canal, convida seus amigos e venha fazer parte dessa brincadeira, porque vai ser muito divertido ver o Charlie Borba com esse moicano. Mas por enquanto é isso, deixe aqui nos comentários quais são as suas teorias para a quarta temporada. Quais perguntas ficaram sem resposta para você? E se liga aqui na lista de membros do canal. Então galera, seja membro do canal e continue ajudando o Nerd Fusão a crescer. Por enquanto é isso, um grande abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!